Aleluia Aleluia Sabe quando uma canção não sai da sua cabeça? Já passou por isso com a minha música? Você fala assim, não é mais ouviu lá em baixo Já tem umas duas semanas que eu tô com essa canção na minha mente, no meu coração E eu quero dividir com você Porque eu acredito que se Deus falou comigo através desse louvor, Ele vai falar com você também E eu não tenho essa coisa de, ah, eu não vou cantar porque eu não gravei, porque não tá no meu trabalho Ou porque não, eu quero adorar a Jesus Eu quero compartilhar com você aquilo que está no meu coração Aleluia Pensei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua A minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se frustrar Mas os planos de Deus Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Pensei eu Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Podem se afalar Mas se Deus tem o plano contigo Nenhum dos teus planos Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém me impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo, glória, ninguém me impedirá Pois eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, diz o Senhor Eu estou, eu estou, eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Ele está contigo Quando passares pelas águas Eu creio, Deus Quando passares pelo fogo Eu creio, Deus Quando passares pelas águas Não te afogará Não te afogará Quando passares pelo fogo Não te queimará Pois eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo E se o teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em seu coração Está causando dúvida Cadê Jesus? Olha quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está tudo uma ordem para o vento Sou eu o dono do tempo Sou eu o dono daqui Sou eu o dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas ele tem um plano Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Aleluia